Oi meus amores, gente, a dilacração está estourada, se eu quero agradecer o carinho de todo mundo, eu já quero falar, gente, a noite do forró e do piseiro, batida louca e valdecido piseiro, mana, vai ser agora dia 1º, tá bom, dia abril, lá no clube, só filé em Nova Boa Vista, galera, vocês que moram aí, ó, toda localidade próxima aí da Nova Boa Vista, Boa Vista, já estão convidados pelo Xandio Lacração, tá, gente, vai ser sábado agora, você não pode perder, os ingressos já estão vendendo aí, ó, você quer comprar já o seu ingresso antecipado, você vai ligar no telefone 74999762534, tá bom, liga, compra o seu ingresso e vamos lacrar, o meu cantor, Valdecido Piseiro, gente, vocês querem contratar ele, você pode ligar no 74999235728, tá bom, Xandio Lacração estará lá com o Valdecido Piseiro, gravando pro canal do YouTube, Xandio convida a todos vocês, tá, adoro, Quero mandar um beijo para a Cirinha, Revaí o Tom, um beijo para o Vinícius do bairro das Pedrinhas, ô, o bairro da Puta da Ilha, o Vitor que é das Pedrinhas, o Nego, a nova bichinha da cidade, que mora no bairro Santa Marta, o Peu, a travesti, que mora no bairro Santa Marta, um beijo, meus amores, gente, quero agradecer, eu quero que vocês tenham com o Mãinha, muito obrigado, tá bom, então, assim, você quer contratar a Xandinho para divulgar a tua festa, seu evento, você entra aí nas minhas redes sociais, fala com o Xandinho, quero agradecer os milhões de visualizações lá no meu TikTok, a bicha tá famosa, muito obrigado, tá bom, então, agora, a Xandinho Lacração já pediu autorização aqui para o dono do hotel, Carranca Grande Hotel, hotel, lembra quando você já veio aqui na festa? Oi, amor, já vou contar para vocês o babado é forte, falei que eu ia falar, então, já me autorizou, bicha, o que que aconteceu? É babado essa história, mana, assim que eu cheguei em Esquichique, teve um show aqui no Carranca Grande Hotel, porque antes, antigamente, aqui fazia muitos shows, gente, muitos eventos, muitas festas, e aí eu vim, então, no show de Desejo de Menina, gente, eu amo essa banda, Desejo de Menina, e aí eu vim, né, tal, e na época, bicha, eu dava aula numa escola, eu não posso falar onde era, e, assim, sempre aquela admiração pelo professor, sempre eu falo, gente, na escola é o professor, fora da escola, é o Xandinho Lacração, o Xande, como me conhece, eu tenho minha vida, eu beijo, eu namoro, eu faço o que eu quiser da minha vida, e aí, bicha, e o Revailta, ele falou assim, um dia eu fui levar merenda, que ele trabalha com a merenda na prefeitura, ele foi entregar merenda na escola, e eu estava dando aula de inglês, ele falou assim, você é totalmente diferente, eu falei, você me viu, eu vi você dando aula lá, falei, gente passada, tá, bicho, então eu vim aqui no show, né, no hotel, é, que arranca grande hotel, aí, bicha, o que que aconteceu, aqui tinha uma fila enorme, pra entrar lá naquele portão, né, tinha um seguranças, tal, lotado, bicho, show, lotado de desejo de menina, e aqui tinha uma fila, tanto de homens e tanto de mulher, o segurança, não entrava por ali, entrava a bilheteria, era aqui, ó, tá vendo aqui a casinha, comprava o ingresso aqui, e entrava por aqui, aí fazia aquela, com, né, aquele aparelho, né, pra ver se não tinha arma, faga, etc, mano, e nós entrávamos, agora eu vou entrar dentro do hotel, o que que aconteceu? Na época, bicho, já vou entrar aqui, ó, carranca grande hotel, arranca, e aí, licença, bom dia, olha, bicho, já autorizou, viu, então o que aconteceu? Aí, daquele portão, nós passávamos por aqui, e aí, nós entrávamos, já entrou aqui dentro do carranca, ó, e aqui dentro do carranca, gente, ó, tem vários quartinhos, né, que hoje tá alugado por uma empresa, uma firma da eólica, é a piscina para cachorro, a piscinona aqui, ali faz eventos também, gente, ali é uma sala de eventos, tá, e aí, todo mundo aqui, bicha, o palco ficava ali atrás da piscina, lá perto daquela casinha lá, onde tá aqueles carros, mana, e na época eu dava aula no colégio, bicha, tinha uma aluna, que ela sentava bem na frente, enquanto vocês vai vendo, vai dando o joinha no canal, se inscreve aí e tal, viado, e essa aluna era apaixonada pelo Xandinho, mas eu não gostava do babado, mano, eu era uma bicha incubadíssima, entendeu? O que tem de macho incubado, principalmente casado, não é amiga, assim ela tá dizendo, mas é verdade, aí, bicha, eu, então eu era uma bichinha incubada, né, eu queria mostrar pra sociedade que eu gostava de mulher, o medo de assumir que eu era gay, e aí, bicha, eu tô ali, ó, naquela casinha lá, onde vendia a fichinha de cerveja, mana, comprei tanta cerveja, bicha, eu travei, o que que aconteceu, bicha? Aí, o palco era bem ali, ó, bicha, aí, daqui a pouco, o locutor, que era o Danton, um grande amigo meu, locutor aqui em Xixique, da rádio 99,3 FM, um beijo pra todos os locutores, e aí, Danton começou, agora com vocês, desejo de menina, ai, bicha, aí começou a tocar uma música, mana, que quando começou a música, aquela aluna estava aqui no show, mana, ela não sabia que eu era gay, e que que aconteceu, mana? Bicha, bicha, o que que aconteceu, viado? Aí, a música, assim, mana, não sei que, é, quando eu bebia, né, mana, entrava, era um homão dentro de mim, quem me conhece, sabe disso, que eu ficava com vontade de pegar mulher, quando eu ficava bêbada, viado, aí, essa aluna estava, que era apaixonada pelo Xandilacração, em sala de aula, ela era apaixonada pelo professor dela, e aí, ela me chamou pra dançar, a música do desenho de menina, até, até as grades aqui ainda, ó, pra cobrir lá a piscina, bicha, e eu comecei a dançar, mana, com aquela menina, viado, você não sabe, sabe quando você tá dançando com a mulher, com a pessoa, rola o clima? Pronto, falei pronto, bicha, não rolou o clima entre eu e a aluna, mas assim, fora da escola, ela não era minha aluna, eu tava com a minha vida normal, mas tem professor, que pega as alunas, escondido, os professores gay pegam os alunos escondidos, entendeu? Eu nunca tinha pegado aluna nenhuma, assim, porque eu não gosto, porque pede o respeito, e aquele dia, bicha, eu travada, rolou o clima, bicha, e na época, tava um professor que ele faleceu, o finado, o professor Itamar, tava comigo no show, nós curtindo horrores, viado, você não sabe o que aconteceu, bicha, e aqui vendia cerveja, bicha, eu ainda tenho, ó, era bem aqui que eu pegava cerveja, e tinha uns banheiros, né, eu lembro, o masculino, é, o feminino e o masculino, bicha, você não sabe o que eu fiz, nós, aconteceu, bicha, entre eu e ela, mas eu tava com a minha vida normal aqui no show, bicha, nós não se atracamos de beijo de língua, bicha, todo mundo olhando, bicha, todo mundo olhando, bicha, sabe, mano, aí, quando me deu aquela fogueira, você sabe quando tá beijando? Ficou bem aqui no show, porque ele saia dali do camarim, já subia, bicha, subiu aquele fogo, mano, eu já louco, eu louco já pra socar lá dentro desses quartos, com a menina, passou, bicha, vamos embora, acabou a festa, foi aquele momento, né, da bicha, e aí eu voltei, então, pra sala de aula, pra dar aula, que eu era professor de história, mano, e um dia, essa menina, essa aluna, ela chegou em mim, e me declarou, se declarou pra mim, ela bem assim, professor, aquele dia lá do show, depois que eu te beijei, eu me apaixonei pelo senhor, eu falei, não, filha, aquele momento foi só foi um momento, e porque também eu não, aí eu tive que falar pra ela, né, bicha, tive que falar pra ela que eu não gostava do babado, falei pra ela que o meu negócio era outro, eu só fiquei com ela porque eu tava bebo, né, porque foi um momento, entrou a música lá, aqueles babado, e eu não quis, mano, aí o que que aconteceu? Aí ela começou, então, faltar nas aulas, nisso que ela faltava nas aulas, ela pegou e foi embora, pra Brasília, aí eu perguntei pros alunos, por que ela foi embora? Professor, ela estava apaixonada pelo senhor, eu falei, nunca vi uma aluna se apaixonar por uma bicha, a primeira vez, mana, a aluna se apaixonou por mim, mas eu não queria nada com ela, viado, sabe, só foi aquele momentinho lá, né, de cachaça, e aí depois de um tempo, me falaram que ela começou a trabalhar em Brasília, aí ela arrumou namorado, aí ela teve um filho, aí depois, com o tempo, bicha, ela voltou pra Chiqui Chiqui, mas assim, eu nunca mais vi ela, então quero mandar um beijo pra você, querida, aquele momento que nós viemos aqui no show de desejo de menina, só foi um momento, tá? Menina, você já ficou assim de fogueira? Se é assim, já aconteceu assim que você ficar com o boy na festa? Não. Não, comigo aconteceu. Aí, bicha, eu vou terminar o vídeo aqui, olha, aqui já é a sala, olha que delícia, aí, bicha, olha, adoro. E aí, mano, então assim, quero mandar um beijo pra você, acredito que você assiste meus vídeos, ou seu professor, só foi seu professor, né, então assim, não rola e não gosto de mulher, só amizade, é porque eu sou gay, né, gente, gay assim, não fica com mulher, agora tem gay que são bissexual, que gosta de homem e gosta de mulher, o meu negócio só é macho, ou então meu negócio é macho, viu, então naquela época do desejo de menina, eu era uma bicha incubada, mas eu queria mostrar pra sociedade que eu era homem, o medo do preconceito, entendeu? Porque todos os gays, travesti, lésbica, tem preconceito na sociedade, né, infelizmente, mas hoje eu sei lidar com esse tipo de preconceito, né, eu não ligo o que as pessoas falam e julgam, mas eu vivo a minha vida, tá bom? E aconteceu isso, que Xandinho Lacração embebedou e pegou a Luna, e a Luna se apaixonou, já pensou, mulher, ela queria namorar comigo, e eu não quis, tá bom? E foi isso. Já aconteceu esse tipo de romance com você em alguma festa? Fala, Xandinho, já aconteceu comigo. Deixa os comentários, deixa o seu joinha no canal, vem aqui, mulher, pra terminar o vídeo, vem aqui. Muito obrigado aqui, tá bom? É que eu não posso mostrar lá que tem os... Os hospede tomando café. Os hospede tomando café, que é da empresa da Eólica, né? É isso. E é isso, tá bom? E aquilo tinha tanto show, mulher, na época, era tão gostoso. Você vai deixar o vídeo tomar banho de piscina? Já, já tá liberado. Ai, bicha, tá liberado. Vou tomar banho de calça... Não, de biquíni, pleníssima. Beijo. E foi isso que aconteceu. Tchau. Tchau. Tchau.